Olha lá, olha só o jeito que essa mina vem Olha quanto brilho que a danada tem As outras ficam oriçadas, elas sempre zem E quem antes não dava nada, hoje mais nada tem Olha quantas capotadas que esse mundo não deu em Hoje tá toda empinada, toda despojada Preciso no imbigo, posa de chuchu na cara É mandra a cara das bravas, meu bem Você não deu valor Teve essa bela em suas mãos, mas não valorizou Hoje a fera é ela A princesinha cresceu, virou rainha da favela Suas lorotas com ela não rola mais A pila andou pra ela, se liga rapaz Tu ficou no cais, ela foi de voa velas E não volta mais Olha lá, olha só o jeito que essa mina vem Olha quanto brilho que a danada tem As outras ficam oriçadas, elas sempre zem E quem antes não dava nada, hoje mais nada tem Olha quantas capotadas que esse mundo não deu em Hoje tá toda empinada, toda despojada Preciso no imbigo, posa de chuchu na cara É mandra a cara das bravas, meu bem Você não deu valor Teve essa bela em suas mãos, mas não valorizou Hoje a fera é ela A princesinha cresceu, virou rainha da favela Suas lorotas com ela não rola mais A pila andou pra ela, se liga rapaz Tu ficou no cais, ela foi de voa velas E não volta mais DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas E não volta mais